Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, né, pra mais um vídeo. Primeiramente, né, quero pedir desculpa, né, pra vocês, que essa semana passada eu não postei vídeo, né, eu tô com uma enfermidade no meu olho e eu não consigo muito ficar olhando pro celular, né? Então, só por isso, eu não gravei semana passada pra vocês, tá, pessoal? Mas o meu olho já tá bem melhor, né, devido a uma esclerite, né, quando chega a época do frio, eu sofro bastante, né, dói demais. Mas, graças a Deus, hoje tá bem melhor, ok? Então, pessoal, pro vídeo de hoje, nós vamos tá reutilizando esse baldinho, né, de pão de queijo. Vou tá fazendo um cachepô bem bonito, né, estilo borro, pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, pessoal, deixa um like aí, né, pra ajudar o meu canal. Comenta, compartilha, não desiste, pessoal, do meu canal. No tempo de Deus, né, eu creio que eu vou chegar lá, né, há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, né? E no tempo do Senhor, eu creio que tudo acontece, né? Amém? Vamos pro vídeo, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Antes que eu me esqueça, pessoal, quero mandar um beijo, né? Pra minha amiga Lili, né, que tem um canal, Lili Mãe de Quatro, né, Deusa Fiel. Quero mandar um grande beijo pra você, Lili, que fez aniversário ontem, né? Que Deus te abençoe com muitos anos de vida, com muita saúde, com muitas realizações, porque você merece, minha amiga. Tudo de bom pra você. Amém? Um beijo, querida. Olha, pessoal, só foi mesmo pra... Pra cobrir um pouco a letra, né? Não foi nada... Muito forte. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.